Apocalipse Gosta girar? Ah amigo? Amor? Amor. Sim, sim. A ver, amor. 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 Fede a minha missão. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Prêmios. Come on, Amor. 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 Amor Bébé? 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 Você não vai me arrumar. Chali? Bébé? Chali? 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 Você não vai me arrumar. Chali? Você não vai me arrumar. Bébé? Não. Não. Você não vai me arrumar. Você não vai me arrumar. Você não vai me arrumar. Não vai me arrumar. Mais você não vai me arrumar? Você não vai me arrumar? Não vai me arrumar, mas... Não, exige. Como você escreveu, ela fala com ela. O que você percebeu? E ela sabe isso mesmo. Não, ela está comente com a mão. Mas eu disse, olha, meus amigos. Mandela, mas ela é compara sua casa, não tem nada. Eu estou fazendo isso, as crianças, porquerekordam-se. Você já está falando sobre esse dinheiro. Você vai fazer isso. Não vou fazer isso agora. Você vai fazer isso aqui. Você vai fazer isso? Não. Eu sou. Você não vai fazer isso aí? Não, porque não tem nada. 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 Onde está a gente? Sim. Então, você vai para o simbol. . . . . . E aí E aí E aí Como ela? A cintura da cintura e fica mais soinha que ela está soinha. Tem que ficar soinha, tem que ficar soinhas? Nade, você vai se casar com ele, muito rápido. O que você está achando? Tinha fachura com ele, você não consegue mais um caro. O que serve? Você não pode fazer o tempo para mais só está aqui em casa? Nade, eu não sei que você toma assim. E ainda não tem tudo escrito. Você vai ficar vindo de novo e perdeu. Não tem nada para por você. Fique com 10 anos da casa. Não tem nada para vergonha aqui. Isso para saber se manter. Não tem nada para vergonha aqui. Vou pegar aqui. Eu vou sair daqui. o fogo é tudo. A gente vai ver o fogo. A gente vai ver. Não, não é? Você pode me ver. Quem é aqui? Quem é aqui? Seu chate. Seu chate aqui. Seu chate aqui. Seu chate aqui. Agora você vê que você conhece? Agora você tem um rapido para não ver. Ei, ele não aceitar um rapido para o menor tempo. Acho que acabe de Deus. Não, tinha sido de car오inha, sua mãe. Não, por que não sou eu se f敢? Você não pode ter um rapido para ninguém? Não, 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 essas são essas. Poço nesse momento. Já vamos agora. Foiue como o seu caniê. Bem, vou ouvir seu chato. Já não é claro que o pai tem vizinho. Você pode ver se você não enviar os carroso. Você vai passar o cathole. Você tem que dizer que tu não faz isso? Que lente as chelinhas? Mas sua chelinha não vai. Você vai embora. Isso quente falar. Você pode falar de uma mulher que você pode querer celebrar. Você pode fazer isso mesmo. Você não pode mais não se esqueça. Esta história está tudo. Você não deixou. Você não deixou.